É um jeito novo, é um jeito novo, é um jeito novo de adorar Graça e paz, eu sou o Pastor Venilton Gonçalves, do Pragó de Rio E nós estamos vivendo um tempo de muita alegria, um tempo de muita honra De saber que o nosso CD, Um Jeito Novo de Adorar, chegou às mãos do Ronaldo Fenômeno Através do jogador Lúcio Flávio, e foi uma coisa muito interessante Porque no mês de dezembro de 2008, nós estivemos numa programação dos Atletas de Cristo E ali o Lúcio Flávio, que até então jogava pelo Botafogo Ele comprou 10 CDs no objetivo de presentear os jogadores E veja como são os caminhos de Deus, né? O Lúcio Flávio foi transferido para o Santos E através dele, o Roberto Brum também teve acesso ao nosso CD E esse CD foi parar nas mãos do Ronaldo Fenômeno Nós agradecemos a Deus, porque não ficará um ritmo nesta terra Que não louve ao Senhor E essa é a nossa proposta Nós temos evangelizado através de samba e de pagode E Deus tem nos dado assim, grandes resultados através desse CD E o meu desejo é que muitas pessoas possam ser alcançadas Os membros do Pragode Rio são todos ex-pagodeiros da noite E eles têm servido ao Senhor Com o líder Xandão, que é pastor Os outros são diáconos, são obreiros São homens que têm se dedicado na casa do Senhor E que o CD, um jeito novo de adorar, possa ser bênção para a sua vida O nosso site é PragodeRio, pra Deus PragodeRio.com.br PragodeRio.com.br Deus abençoe o Brasil com um jeito novo de adorar Graça e paz É um jeito novo, é um jeito novo, é um jeito novo de adorar É um jeito novo, é um jeito novo, é um jeito novo